A empresa estatal venezuelana de petróleo, a PDVSA, está à beira da falência e se ela falir, fale o governo Maduro também. Você sabe que aí meio que acaba a festa porque acabou o dinheiro pra pagar pela cachaça, né? Isso complica a sua vida um pouco. Qual que é a situação que eles estão? Eles recentemente falharam num pagamento aí de 404 milhões de dólares em títulos da dívida deles e quando você falha num pagamento desse, você tem 30 dias pra pagar, se você não pagou, você está em default e ninguém vai mais emprestar pra você e a coisa fica ferrada, a empresa quebra, se a empresa quebra, quebra todos os milhões ou bilhões de dólares que ela está jogando no que sobrou da economia venezuelana, que hoje é 80%, 90% petróleo. Então, desemprego um monte, uma galera ainda maior vai ficar revoltada e, como eu suspeito que existe, essa empresa não vai então mais poder passar bilhões de dólares pra diferentes apoiadores do governo Maduro e, como a gente viu aqui no Brasil, acabou a mortadela, acabou o pelego, acabou o pelego, acabou o governo. É isso que é um dos pilares finais de sustentação do governo Maduro que está indo à falência. Eles já conseguiram se salvar recentemente fazendo uma troca de títulos de dívida, que é o seguinte, como é que uma empresa se financia? Ela emite um título de dívida, certo? Ah, eu te devo, eu preciso de 500 milhões de dólares, então você me empresta 500 milhões agora e eu vou te pagar daqui 5 anos esses 500 milhões de dólares de volta, mais um juro que eu vou te pagando todo mês, ou todo ano, ou a cada 6 meses. Esses são os pagamentos que você tem que ir fazendo. E tem vários jeitos diferentes, mas enfim. Então, quando estoura o título, no fim dos 5 anos, você tem que devolver o dinheiro. Se você não tem o dinheiro, você pode trocar o título, você pode fazer outra coisa, você pode emitir outro. Ou você pode fazer uma troca de títulos, que é falar, ó, eu te devo tanto, eu sei, tá? Desculpa. Mas vamos fazer o seguinte, eu te dou outro título pra você, que eu te devo lá na frente, e eu continuo pagando o juro agora, beleza. E os credores da Venezuela aceitaram, os credores da PDVCA aceitaram, e assim ela conseguiu escapar com um gol de empate nos 48, 49 do segundo tempo, e evitar a falência, mas tá chegando no fim da história. Os últimos credores que você pode imaginar que serão os credores da Venezuela são a China. Porque a China tem um grande interesse em manter esse fluxo de petróleo indo para a China. É estrutural pra eles, é uma coisa fundamental pra manter a economia chinesa funcionando. E se não tiver, cai a casa. A China já pagou aí altas dezenas de bilhões de dólares pra Venezuela pra manter isso aí funcionando. E eles fizeram agora uma troca garantindo que eles vão ganhar uma fatia maior travada, né, o preço travado da Venezuela. O que no longo prazo não é muito bom pro governo venezuelano, mas eles se salvaram. A China pode tentar continuar mantendo isso em pé. Mas a China também sabe que se tiver uma mudança no governo, em questão de dois, três meses esse fluxo de petróleo volta, isso sequer se ele for interrompido, e a China tem reservas gargantuanas de petróleo. Então talvez o governo chinês esteja pensando, quer saber, deixa cair esse filho da mãe, porque tá começando a ficar bagunçado. Isso aqui tá ficando caro, meu amigo. Vamos, sabe, acabou teu cartão de crédito, meu amigo. Vamos agora pagar essa fatura? Eu acho que tá mais na mão da China agora isso do que, do que realmente estar na mão da Venezuela. E eu não acho que vai ter alguma interferência do lado. Ah, porque a China é comunista. Não é mais, não. Nenhum político na China leva Mao a sério ainda, Mao Tse-Tung. É só nome. É que nem o Partido dos Trabalhadores. Ninguém trabalha. Sabe, é só nome. Não acho que vai ter alguma... Ah, não, porque eles são socialistas também, a revolução e tal. A China só mantém essa estrutura toda comunista, porque é essa fachada, né? Porque é a estrutura de repressão da população, porque eles sabem que se soltar a população vai dar uma merda federal aí também. Então eu não acho que eles vão ter... Ah, não, vamos salvar os brothers, os hermanos. Não. E aí? Pra onde vai a PDVSA agora? Pro buraco. O preço do petróleo está caindo. Caiu de 120 dólares o barril pra 40. E vai cair ainda mais, porque a OPEP tá tentando a organização dos países exportadores de petróleo. Tá tentando aí, que é um cartel, fazer um acerto entre eles pra subir o preço do petróleo. Não vão conseguir. Porque assim como no livre mercado, não funciona cartéis no longo prazo, você não consegue fazer isso sem o Estado. Quando os Estados tentam fazer isso sem o Estado superior, também não funciona. Então você vai ter uma queda do barril de petróleo aí. E esse pode ser o ferimento, a execução final de um bicho que já tinha... que a dor dele já tinha que ter sido terminada há muito tempo, que é o governo venezuelano. Olhem mais pra isso, porque o governo venezuelano conseguiu enrolar por bastante tempo as manifestações agora. Enrolou o processo de impeachment, foi cancelado. Mas aí é cancelado. Eles têm o domínio do executivo e do judiciário, então eles conseguem jogar o legislativo no canto. E eles ainda não tiveram que recorrer extensivamente à violência contra a população, que geralmente é um dos últimos estágios de um governo venezuelano. Eu espero que eles caiam em breve pra liberar esses milhões de pessoas dessa pobreza instalada por um Estado. e é isso aí. Links na descrição pra você ir acompanhando. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.